Olha, as igrejas evangélicas cresceram no governo de Lula e de Dilma. Sabe por quê? Aumentou o dízimo todo mundo empregado, então tinha o dízimo, a comida mais barata, então a gente deixou de entregar aquelas cestas básicas que a gente dava porque tinha o Bolsa Família, porque muita coisa mesmo. Isso independente de atender os maiorais, atender a base, que a igreja, principalmente as pentecostais, elas são igrejas de base, tem gente pobre. Nós tivemos a discussão do Bolsa Família com várias famílias evangélicas. Muitas famílias evangélicas têm Bolsa Família, muitas famílias evangélicas têm Minha Casa Minha Vida, muitas famílias evangélicas que estavam desempregadas e foram e se empregaram. A Bíblia é uma só, mas cada igreja tem a sua doutrina. Tem igreja que anda de vestido comprido, a outra que anda de calça comprida, a outra que anda de bermuda, você tem essas coisas. Então, esses costumes são costumes para a nossa congregação. Não é costume para a sociedade. Então, fizeram com que o povo entendesse, o povo evangélico, que esses nossos costumes, eles não estariam preservados no governo do Lula. que ele ia fechar a igreja, você vê que é um fake news, que a gente já vivia lá atrás. Lula vai fechar a igreja. Quantas igrejas o Lula fechou? Nenhuma. Quantas igrejas cresceram no governo do Lula? Aí eu te digo, milhares. Aí, outra coisa, o Lula vai tomar a casa da gente. Não existe um governo que fez mais Minha Casa Minha Vida e continua fazendo com o governo do Lula. Entendeu? Porque havia uma discussão muito grande se se Cristo era superior a Moisés. Ali era um grande perigo. O perigo da incredulidade, da desobediência. Então, aqui, a Bíblia, no capítulo 3 de Hebreus, ela diz o seguinte, Cristo é superior a Moisés. Por isso, santos irmãos participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Por quê? Porque Moisés era um homem abençoado, obediente a Deus. E como ele fez muitas coisas, né, guiado por Deus, quando veio a doutrina cristã de Jesus Cristo, eles começaram a dizer que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, aquela abominação toda que houvera, né, os apóstolos ali que andaram com Jesus. Então, eles eram incrédulos, porque eles questionavam que se Moisés não era maior do que Cristo. No entanto, eles não entendiam que a casa que foi estabelecida, né, que foi estabelecida por Deus, mas aquele que estabeleceu todas as coisas e o filho dele ali estava, então ele era maior do que Moisés. E a gente traz para o dia da gente, né, você se apodera de uso que você tem, o domínio que você tem da palavra, né, o domínio, a bênção que o Espírito Santo de Deus te permite você realizar, porque ele disse que nós colocaríamos a mão sobre os enfermos e eles seriam curados, as pessoas já se sentem, sabe, o próprio Deus, porque quando nós questionamos e questionamos e questionamos, né, sem misericórdia, nós nos consideramos o próprio Deus, mas não existe entre nós ninguém que seja maior que Cristo, para nós que somos cristãos. amén. Amém.